E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Os seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, é o seguinte, hoje o rolê, mano, é de hornetão, só o cano, então já vamos deixar o like. E você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui que é rapidinho, tem vídeo todos os dias, beleza? Tinha bastante gente perguntando sobre essas blusas aqui do 021. E galera, eu queria dar um aviso rápido aqui pra vocês que na próxima semana eu vou estar anunciando pra vocês essa blusa aqui e as camisetas do canal. Mas Mike, eu tô sem dinheiro agora, não tem como eu comprar. Vou fazer o seguinte, eu vou sortear camiseta e blusa no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Você me segue lá e espera eu postar a história sobre o sorteio, que eu já vou estar postando assim que o vídeo for pro ar. Se liga só. Olha aqui, que linda, mano. A blusa, mano, 021, as camisetas, olha que pretinha, mano. E aqui tem umas embaladas, mano, e tem mais uma caixona ali. Então, me segue lá no Instagram, que eu vou sortear algumas camisetas, mano, e pode ir pra você. Daí o frete por minha conta, beleza? Então, vamos pro vídeo agora acelerar o Hornet, então só o cano, moleque. Ai, meu Deus! Boa tarde, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, mano. Tô de boa daquele jeito no pique do Goiás. Eu vou dar uma boletinha. O Hornet só o cano, mano. Isso aqui é aquela Hornet que o Renato tinha pintado as rodas, tá ligado? Essa Hornet aqui tá filé, mano. Tá filézona, filézona mesmo. O Hornet é só o cano, branco, coisa mais linda do mundo, mano. Muito chave. Chave demais essa motoca. Vamos dar um olho nela. É, Hornet é tão, moleque. Passar do lado dos caras da Hornet aqui, ó. Se vocês botaram a Hornet pra vender, tem que aguentar o barulho dela. A motoca aqui causa, filho. Ainda mais que tá só o cano. A XJ tá mó silenciosa. Tá de escape original. A XJ tá triste, rapaziada. A XJ tá triste. A novinha já olhou com a cara de apaixonada pra mim. Por isso sou do Hornetão, viado. O Hornetão é um bagunha zica, mano. O bagunho rouba a cena. Passa é causando demais, mano. Gostosa essa Hornet aqui, mano. Mas sou mais XJ ainda, hein. Porque a XJ é a XJ, moleque. Tá com barulho bonito, hein, mano. Solcando, o bagunho fica assim aqui, Hornetão. Hornetão, solcando, Chaves. Chaves, Maria Chiquinha, tudo junto. Final de semana aqui em Londrina. E o bagunho tá louco. Vamos passar aqui no bagunho. O salão fica meio de olho, né, rapaziada. Porque aqui, às vezes, um ou outro sai correndo no meio da rua pra atravessar. E é meio perigoso, né. O negócio ele fechou, foi tudo. Tiozinho mandando acelerar. Tiozinho gosta. Tiozinho adora. Adora, né, Tiozinho? Só o cano, filho. Vamos mandar um salve ali no carro, ali. Tamo junto, filho. O Hornetão, o Hornetão, chama a bacena, né, mano. O Hornetão, 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 o